Conheço o meu cara, apresento ele pra vocês. Deixa a alegria. Fala, meu querido. Só felicidade. Veio toda a galera aí. Os dois cantando ali, incomodando o meu sono ali, mas tá valendo. Agora eu vou descontar. Demorou. Tá confiante? Muito confiante. Só já a mãozinha assim, se tá tranquilo. Tá tranquilo. O nome é 10 anos, viu? E esse é um salto sem paraquedas. E aí, é 12 mil pesos. 4 quilômetros. E vamos descer aí, 45 segundos de queda livre. 45, você consegue dar uma roubadinha um pouquinho mais? Cinquentinha, vai. Fechou. Demorou. Aquele 45 com cheiro de 50, beleza? Firmeza, fechada. Vamos descer aí, 45 segundos de queda livre, cinquentinha. 15 andazinhos por segundo aí, vai ser básico, hein? Demorou. Se tiver 20, 30, 50, pode fazer, meu irmão. Quer mandar aquele recado antes do salto aí? Últimas palavras. Podem pegar o que quiser, menos meus Super Nintendo e meus mangás, falou? O Super Nintendo é foda. É foda, eu curto Mario Kart, não vai pegar não, hein? Isso aí, galera! Bora! O Tapete vai! Suuuuuiiido! Suuuiiido! Suuuuiiido! O Zé, o Storm tá bom aí, hein? Vamos lá. Parabéns pelo seu salto. Que paz, cara. Que paz. Vamos lá em cima no centro, no sinal de parqueidismo. Vamos até a perna esticada. Vamos esticar a sua frente para a chave. Olha o quando ali, velho. Olha o quando ali, velho. Caralho. Caralho. Vamos lá na recada do final. Cara. O único que eu varia fazendo duas coisas. Demais, demais. Melhor coisa do mundo. Sensacional. Fotinho. Mais uma. É nóis. É nóis. Tchauzinho aqui. Valeu, moleque. Valeu, brother. É nóis. Tchauzinho. Tchau.